Galera, olha só isso, saiu a nova atualização no Sonic Speed Simulator, evento de parte da praia. E olha só, a M-Rose tá bem aqui, e olha só o tanto de cachorro-quente que a gente tem que coletar. Eu já peguei 35 aqui, galera, porque eu tô com o IME infinito. Olha só, 100 cachorro-quente a gente ganha 1 pet, 500 cachorro-quente 2 pets, 1000 cachorro-quente 3 pets. 3 mil cachorro-quente a gente vai ganhar a M-Rose e 7.500 o Sonic, galera, o Sonic com a roupa de praia. E dá pra desbloquear ele também aqui se quiser, ó. Só que aí você teria que gastar 800 Robux, mas tudo bem, tudo bem, eu não vou gastar 800 Robux, né? Cê tá doido. E como você pode ver, você não precisa vir aqui na parte da barraca, você pode vir aqui nesse evento aqui onde tem uma bola, tá vendo? Que você consegue ver todo o evento aqui da M-Rose e os cachorro-quente. Beleza, tem que fazer aquela coisa chata de ficar coletando, olha só. Os cachorro-quente ficam bem aqui, mas tem uma coisa mais interessante. Mas antes disso, antes de eu chegar nessa argola aqui, cês vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Peraí, calma, cheguei. Pronto, cheguei, galera. Tem mais cachorro-quente aqui, ó. Já peguei, beleza. Tô com 52. Eu acho que eu já liberei um pet, né, velho? Deixa eu ver. Porque tem o Metal Sonic também, galera. Ah, não, são 100 cachorro-quente, velho. Depois eu vou tentar pegar esse 100 cachorro-quente. Mas olha só no telão. Olha o que apareceu aqui no telão, galera. O Metal Sonic vai ser desbloqueado só no próximo sábado, galera. Daqui 7 horas e 9 minutos, tá vendo, ó? Olha só isso. O Metal Sonic tá bem aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até lá, porque eu não sei se esses cachorro-quente só estão no mundo 1. Eu acho que os cachorro-quente também, galera, estão em todos os mundos, beleza? Eles não estão exatamente só no mundo 1. Eu acho que tá em todos os mundos. Então vamos entrar aqui no mundo 6, beleza? Pra gente ver como que está o Metal Sonic. Será que acendeu todas as luzes? O que que aconteceu, velho? Galera, estamos aqui no mundo 6. O Dr. Eggman está bem aqui, né? Olha só, o mapa nem carregou ainda. Deixa eu ver se veio alguma coisa diferente aqui nessa parte de upgrade de pets. Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que ainda tá em breve aqui, ó lá. Tá em breve. Ainda não atualizou. Mas pode ser que atualize no sábado. Eu tô no servidor teste aqui, galera, do Sonic Speed Simulator antecipado. Por isso que vocês não estão conseguindo entrar no evento aí no jogo original do Sonic Speed Simulator. Então eu só tô mostrando pra vocês aqui, beleza? Eu só vou subir aqui rapidão. Nossa, deu uma lagada monstra agora. Eu quero muito ver como que tá o Metal Sonic, velho. Eu tô tremendo aqui, galera. Meu Deus, eu tô muito ansioso, velho. A atualização chegou na meio da madrugada. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês uma hora da manhã, cara. E eu vou tá soltando aí pra vocês de madrugada mesmo. Mas não tem problema. Depois de manhãzinha vocês vêm aí assistindo, tomando seu todinho. Eu sei que alguns inscritos vão estar assistindo aí que tem uns inscritos que não dormem, né, velho? Tem uns inscritos que nunca dormem. E desses inscritos aí que eu acho bem da hora, velho. Mas tudo bem. Ó. Opa, que isso? Hora da festa. Vai para Green Hill. Ah, tem que ir lá pra Green Hill, galera. Eu acho que é só na Green Hill mesmo que a gente consegue pegar esses cachorros quentes, hein? Não tenho certeza. O que aconteceu com o Metal Sonic, cara? Deixa eu olhar daqui de cima. Deixa eu ver. Não dá pra ver, velho. Não dá. Vamos com calma aqui, galera, que eu não quero cair. Porque eu quero chegar logo nesse Metal Sonic, velho. Calma. Pronto. Beleza. Vamos ver aqui. O bom que eu tenho essa skin no servidor teste, galera. Aí tem como eu ver o Metal Sonic. Calma, pula. Boa. Beleza. Nossa, galera. Eu tô muito ansioso. Será que acendeu alguma luz? Tem que ter acendido. Ou será que ele sumiu? Nossa. Pera aí. Nossa, galera. Ficou do jeito que o Leap Blocks falou no vídeo que eu falei também. Olha só. Três luzes verdes, duas amarelas, uma laranja e uma vermelha. E faltou apenas uma. Esse dono do jogo tá de brincadeira, hein? Mas beleza, né? Tudo bem. Olha só como que tá o Metal Sonic, galera. Ele tá cada vez carregado. Tudo significa que a gente vai estar lutando contra o Metal Sonic no próximo sábado, galera. Que top, velho. Pelo menos, assim, adiou um dia? Adiou um dia. Mas vem um evento top aí pra nós, cara. Vem um evento aqui, ó. Pelo menos a gente vai ganhar. Olha só o tanto de pet que a gente vai tá ganhando, galera. Muito pets de graça só por pegar cachorro quente. Eu adoro cachorro quente, velho. Olha só. A Amy Rousey tá aqui. O Sonic também. Se você tiver Robux, é só você pegar aqui. Inclusive, galera, se você quiser, comenta aqui. Nova atualização. E daqui a pouco eu vou falar mais uma palavra pra vocês concorrer a mais 800 Robux. Aí eu vou fazer vocês comprar aí o Sonic da praia, tá bom? Olha só. Então foi atualizado aqui. O Metal Sonic está bem paradinho do jeito que tá. Olha só. Agora que eu vi, galera. Poder 90%, velho. Minha nossa. Não acredito, cara. Mas tudo bem. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou reiniciar o jogo. Vou voltar pra Green Hill. Porque o Metal Sonic, então, só vai ficar pronto no próximo sábado, né? Mas eu vi que esse evento não parece ser tão difícil. Mas eles encheram a gente de cachorro quente, velho. A gente vai ter que comer salsicha pra caramba, velho. Eu não acredito nisso. Olha só. Olha o tanto de salsicha aqui, velho, que tem. O bom que eu tenho... Eu vou pegar 100 salsichas, galera. Porque aí eu consigo desbloquear um petzinho. Só pra gente ver como que é esse pet, velho. Pra ver se ele é forte, pra ver se não é, entendeu? Ó, já peguei 99. Falta só mais um, velho. Ah, não vai dizer que não tem um aqui. Não tem um cachorro quente por aqui? Ah, acabou, velho. É isso? Ah, tá de brincadeira, hein? Da Prime... Ah, não. Eu consegui. Eu consegui, velho. Eu achei que tinha acabado ali, velho. Porque eu acho que tem um tempo, né, pra pegar isso aqui. Consegui um petzinho, galera. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver onde que ele foi. Será que ele foi... Olha! Pets novos aqui, velho. Calma, eu já vou ver isso. Calma. A gente tem que fazer tudo por etapas. Vamos ver primeiro aqui o petzinho que chegou. Cadê? Eu não ganhei ele, não? Calma. Calma que eu já vou ver. Vamos ver esses pets aqui, então. Vai. Olha só, galera. Chegou esses pets aqui de praia, tá vendo? Ó, fim da venda limitada. 1.749 Robux. Eles são poderosos aí, ó. XP 350, 75 de argola. Ela vem 5 petzinhos aí, beleza? E tem esse outro sozinho que deve estar 500 Robux. É, exatamente isso. 500 Robux aí pra pegar esse novo petzinho aqui. Tudo bem, né? Por que eu não consegui pegar aqui, velho? Deixa eu ver. Será que eu tenho que clicar? Ah, aqui tem o poder dele, ó. Tá vendo? 60 de XP. Tá vendo, galera? 8 de argola. Não é tão poderoso assim, né? Mas beleza. Tá de graça, tá bom. E, ó, pra quem não conseguiu pegar M, vai conseguir pegar M de graça, velho. Parabéns, galera. Olha, é M diferente isso aqui, velho. Pera aí. Não, galera. Essa M é diferente. Eu achei que era essa M aqui, ó. É que eu não tenho ela aqui nessa conta, né? Eu achei que era M normal, mas agora que eu vi. É essa outra M aqui, galera, ó. Ela tá bem aqui na minha frente, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que top. Dá horinha a skin, né? É skin genérica, mas, galera, muito top, velho. Eu já... O petzinho... Eu não sei por que eu não consegui pegar o pet, galera. Eu não sei se tem concluído do primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Porque era pra ele aparecer aqui, né? Será que eu não tô enxergando direito? Calma aí. Não, realmente ele não apareceu aqui pra mim. Só que eu acho que a gente tem que concluir todo o evento, ó. Mas não parece ser tão difícil não, hein, galera? Assim, eu achei muito cachorro quente, cara. Vai ter que comer muito cachorro quente. Prepara o banheiro aí de vocês, beleza? Porque vai dar muita dor de barriga de comer tanto cachorro quente, cara. Mas, beleza. Eu não sei se tem nada de diferente aqui mais, galera. Eu vou dar uma fuçada aqui. Deixa eu ver se tem aqui na loja alguma coisa diferente. A gente tem que ver tudo, né, velho? Ó, o óculos, a máscara. Aqui parece que tá tudo igual, tá? Não chegou nada de diferente. Tem a barraquinha aqui pra vocês. E olha só, tem um cartaz, ó. Agora que eu lembrei pra vocês, ó. O cartaz do Sonic voltou, galera. Olha só. Tem novidades aí, hein? Olha só. Tá vendo? E também, galera, ó. Ainda dá pra pegar esse petzinho do Minecraft. Eles não tiraram ainda. Mas como eu tô no servidor teste do jogo, eu tô testando a atualização aqui pra vocês, eu tô achando que vai mudar muita coisa aí, talvez, no sábado pra vocês, tá, galera? Então, fiquem espertos aí sempre no canal. Olha só, velho. Esse evento aqui parece que é o quê? Tem um reloginho aqui em cima. Calma aí. Esse reloginho eu quero entender. Ele tem nove minutos. Será que esses nove minutos são os nove minutos que eu tenho pra coletar os cachorro quente? Calma, vamos vir pra cá pra ver se tem mais cachorro quente pra cá, velho. Porque eu acho que tem... Ah, tem. Exatamente isso, galera. A gente tem dez minutos pra pegar os cachorro quente, cara. Olha só. Cara, o ruim é que é só na Green Hill, cara. Isso daí eu achei meio ruim, entendeu? Eu peguei alguns aqui, ó. Vamos ver. Duzentos. Beleza. Tem mais algum pra cá? O bom que eu tô com o bust infinito aqui, que o servidor deu, né, galera? Mas pra quem não tiver o bust vai ser meio complicado, hein? Vou admitir pra vocês que vai ser um pouquinho chato, velho. Porque sete mil e quinhentos cachorro quente não é pra qualquer um, velho. Mas beleza. Deixa eu só fazer um negócio, galera. Porque eu não entrei aqui ainda. Deixa eu ver se mudou mais alguma coisa. Vamos abrir aqui. Provavelmente pra vocês, galera. Eu tô postando esse vídeo de madrugada pra vocês. Provavelmente o que vai acontecer? A barraca pode mudar de lugar, tá? E esses pets também. Eu não tenho certeza. Porque é sempre assim. Sempre quando eu entro no servidor teste, depois quando vem pro servidor original do jogo, do Sonic Speed Simulator, eles mudam muita coisa. Mas no Metal Sonic vocês viram que tá bem próximo de ficar pronto, galera. Que top, velho. Olha aqui os cachorro quente. Beleza. Olha que top, galera. Muito bom, né, velho? Bem do jeito que eu fiz. Eu fiz um vídeo aí, velho, falando sobre cachorro quente. Eu nem imaginava que ia ser exatamente um cachorro quente e foi. Vamos entrar aqui no Mundo 2 pra ver se tem alguma coisa de diferente aqui, né, velho? Eu não sei se atualizou alguma coisa diferente, né? É que o fuso horário deles são diferentes do nosso, galera. Ah, tem cachorro quente aqui também. Ai, gostei, meu amigo. Ai, eu gostei. Olha só. Tem muito cachorro quente aqui também, galera. Isso é muito bom, velho. Porque você não precisa ficar só exatamente no mapa. Você consegue pegar em vários mapas. Vamos voltar aqui? Porque eu acho que o mapa mais fácil pra conseguir cachorro quente, eu acho que vai ser o Mundo 6. Eu acho, eu não sei. Ou se não, o Mundo 5. Eu acho que eu vou entrar aqui no Mundo 5 rapidão pra ver se a gente tem... Se tem bastante cachorro quente lá. E pode ser até uma dica pra você que tá assistindo esse vídeo e quer pegar, coletar bastante cachorro quente pra tá ganhando aí a sua skin. Os seus pets de graça, a skin da M e também o Sonic Praia, né, velho? Eu vou tentar pegar nessa madruga, não sei se eu vou conseguir não, velho. Porque é muita coisa, cara. Mas beleza. Aqui parece... Eu não sei se passou o tempo também. Não sei, galera. Não sei. Pode ser que tenha passado o tempo aqui do evento. Aí tem que esperar aparecer de novo. Mas vocês viram que é bem top aí o evento, né, velho? Eu curti. Tipo, eu desanimei um pouquinho com o Metal Sonic. Ó, tem cachorro quente aqui. Tá vendo, galera? Apareceu, ó. Tá vendo? Apareceu os cachorro quente, ó. Nossa, aqui tem muito cachorro quente, velho. Muito cachorro quente. Olha só. Peguei 300. Deixa eu ver o negócio aqui. São 500 cachorro quente pra me pegar o próximo pet, cara. Olha só. É muito, né? Mas beleza. Vamos voltar lá. Olha, eles voltam, velho. Aí, beleza, velho. Aí, beleza. Voltou rapidinho. Vocês viram? Nossa, cara. Eu não achei que ia ser... Tipo assim, não. Achei que não ia demorar tanto. Mas o jogo continua lagando. Vocês viram? Deixa eu voltar aqui pro Monte Verde. Porque lá também tem bastante cachorro quente. E o evento tá aqui, galera. Metal Sonic vai vir no próximo sábado. Então, a gente vai ter praticamente uma semana pra tá pegando esses cachorro quente e as skins. Beleza, galera? Então, ó. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta aí a palavra-chave. Nova atualização, tá bom? Evento Praia. Colocou isso aí, eu vou estar escolhendo 3 inscritos pra dar 800 Robux. E com 800 Robux, se você quiser não fazer esse evento, você vem aqui, ó. E desbloqueia isso aqui por 800 Robux. Beleza, velho? Então, arde você aí. Só deixar o likezão. Se inscreve nesse canal aí, ó. Leap e Celo. Que eu tô trazendo muito conteúdo bacana. E desafio com os inscritos também, beleza? Muito obrigado a todos. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.